Música Aqui dentro da escola, da FG, eu iniciei um projeto. Iniciei um projeto que hoje é uma empresa, né? Que é a SAVE e eu tô trabalhando nela há três anos já. Hoje eu faço engenharia de produção. Eu curso a agronomia. Ao decorrer, a gente vai aprendendo, gestão logística e tudo mais. Eu observei que gosto mais das exatas. Tem matérias que a gente vê que é pura de administração. Tem uns professores também que tem alguma dúvida. Eles explicavam, falavam assim, ah, me dá uma ajuda, qual que é a diferença? Ela nos motiva a ir atrás de desafios, né? Eu vi que eu podia, tinha uma oportunidade ali e que eu podia começar. Então, eu decidi começar dentro da FG, né? Que já tinha os estudos, que estavam caminhando junto com o que eu ia fazer. Iniciei em engenharia elétrica. Mas ela não supria a necessidade que eu tinha, né? De tocar esse projeto, de continuar esse projeto que tinha iniciado dentro da FG. Daí eu mudei para sistemas e hoje estou em sistemas de informação. Tudo eu estimo aqui dentro da FG. Pelos professores, pelos colegas. E aí A CIDADE NO BRASIL